Muito bom o nosso programa, é um prazer produzir para você e eu quero finalizar o Acresce Amazônia S.A. É uma pena para a gente também, deixando uma reflexão para esta semana. O rito de passagem da juventude para a maturidade dos índios xeroquís. O pai leva o filho para a floresta durante o final da tarde. Venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho. O filho se senta no topo de uma montanha durante toda a noite e não pode remover a venda até os raios do sol brilharem no dia seguinte. Ele não pode gritar por socorro para ninguém. Se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. Ele não pode contar a experiência aos outros meninos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. O menino está naturalmente amedrontado. Ele pode ouvir toda espécie de barulho. Os animais selvagens podem naturalmente estar ao redor dele. Talvez alguns humanos possam feri-lo. Os insetos e cobras podem vir picá-lo. Ele pode estar com frio, fome e sede. O vento sopra, a grama e a terra sacode os tocos, mas ele não remove a venda. Segundo o Xeroquiz, este é o único modo dele se tornar realmente um homem. Finalmente, após a noite horrível, o sol aparece e a venda é removida. Ele então descobre seu pai sentado na montanha perto dele. Ele estava a noite inteira protegendo seu filho do perigo. Nós também nunca estamos sozinhos, mas evite tirar a venda antes do amanhecer. Esta é uma mensagem para você refletir durante esta semana e lembrar que o nosso querido pai, que está nos céus e que habita os nossos corações, cuida de cada um de seus filhos. Se ele quiser, na semana que vem a gente vai se encontrar e eu sei que ele quer. Então eu te vejo, te espero. Até lá!